Frida, o que você está fazendo aí, linda? É, você mesma. Hein, Bob? Onde você vai? Onde você vai, lindo? Frida, cadê você? Cadê? Apareceu! Lida! Cadê a minha menina, linda? Cadê? Que mamãe de loucolazinho dela, linda? Hein? Bob, onde você vai? Vita! Cadê a minha... Cadê a minha... Cadê a minha menina, Vita? Ah, manda pezinho, manda! Manda pezinho pra todo mundo, manda! Ai, que menina linda! Bob! Dá tchau! Tchau, mamãe! Tchau! 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 Tchau!